Ajude o canal comprando uma das nossas camisas ou foto, link na descrição Seguinte galera, como eu falei no vídeo de ontem, os itens do Bob Esponja estão chegando mais em estoque Clique no mapa de descrição, assim que entrar no mapa você escolhe e tá sendo adulto, beleza? Você clica aqui em Go, Goto Playground, beleza mano? Vai tá nascendo aqui, a esquizinha do Sung aqui é muito top Você vai tá vindo pra trás aqui mano, beleza? E vem aqui ó, Goto Top Você clica aqui, vai tá subindo Aperta aí aqui, vai dar esse zip aqui Basicamente você vai tá subindo, beleza mano? Seguinte, você clica aqui do lado esquerdo Você pode tá vendo que completou aqui a primeira missão Para tá completando a segunda missão, você clica aqui em Go, Goto Playground Você volta pra lá, beleza? Você vai tá vindo aqui basicamente no escorrega aqui Ok, calma, não tô conseguindo nem subindo isso aqui Aí ó, nice Agora você vem andando aqui ó, você tem que tá basicamente descendo aqui o escorregador, beleza? Desceu aqui ó, aí ó Nice, igual a pedra Clicou aqui do lado e lá, completou também E agora a última missão e não menos importante, nós tem que tá indo nisso aqui, beleza mano? Você vem aqui, aperta aí Ele vai tá basicamente andando nisso aqui Que é a brincadeirinha das coisas dos parquinhos aqui, beleza? Ó lá, completou Clica aqui do lado esquerdo E ó lá, aí você já pode tá coletando aqui o item, beleza? Você clica em Colete Ganhamos o emblema E tá aqui o item que você tá pegando O item tem 9.800 cópias Clica de uma aparição Deixa o like Se inscreve E tchau